Gente, olha ela de novo Maria tá com a disposição hoje A cara não tá não Hoje a gente, além do beliscão, a Maria vai fazer o que? Vou fazer coxinha de frango Coxinha de frango Aí pra isso, Maria, eu vou precisar de que? Pra massa Pra massa, eu vou precisar de 500 gramas Não, 500 ml 500 ml de caldo do frango que eu já deixei Põe nessa panela Aí a gente vai colocar agora 500 ml de leite 500 ml de leite Preste atenção, viu gente? Aqui, ó, pronto Vai botar o que, Maria? Um caldo quinó Um caldo quinó Ó, gente, só uma dica Se vocês não têm o caldo de galinha Vocês podem usar um litro de leite E dois caldos quinóis Se você não tem o caldo de galinha Como a gente tinha, a gente bota meio litro de leite E um caldo quinó Então, gente, vocês deixam aqui no fogo Quando levantar a fervura Aí vocês vão botar exatamente Meio quilo de farinha de trigo Essa quantidade é o que a gente precisa Pra um litro Ou de leite Ou de leite com caldo de galinha Ou só de caldo de galinha Mas quando você bota o leite Você dá um amaciamento na massa E ela fica muito mais gostosa Por isso que é importante Que a gente bote o leite A Maria agoniada aí Ó, gente Começou a levantar a fervura Você pega os meio quilo de farinha Que a gente já pesou E vai botando aqui Mexendo 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 Mexa o máximo Que você puder É agora que bota a manteiga Aí, ó Junto com essa mexedura aqui Que você faz Você bota uma colher de manteiga Ou margarina E aí você faz isso na massa Pra você poder Cozinhar toda a massa A massa fica uma Aí você faz Se tiver algum bolinho Você vai desmanchar Aí você vai botar Numa superfície Pode ser vidro Pode ser mármore Com um pouquinho De margarina Na base Pra não pegar Aí você tira tudo Certo? E aí, gente Ainda quente Vocês tem que manipular Mas de preferência Cuidado pra não se ter mal Vocês pegam uma Uma espátula Gente, se você ver Algumas dessas bolinhas aqui De farinha O ideal é que não fique Se você puder Você até Peneira a farinha antes Mas se você ver Algumas dessas bolinhas aqui Aí você já vai tirando Pra sua massa Depois não ficar Com essas bolinhas Tá certo? E aí a gente vai Manipulando aqui Até a massa Ficar bem uniforme Ficar lisa Vamos agora fazer O recheio Da coxinha Então eu ralei Uma cebola Botei um pouquinho De azeite Como sempre Depois que o frango Cozinha Eu faço aquele processo De desfiar Na panela de pressão Mas também Eu passo no processador Pra ficar menorzinho Assim que a carga De vocês Aí ó Pego A cebola Refogo Boto um pouquinho Do meu molho verde Porque esse molho verde Não pode faltar Em canto nenhum Ó Boto um pouquinho Do meu molho verde E vou refogar O frango Ó gente Aqui dentro Vocês podem botar Creme cheese Requeijão A gente vai fazer assim Porque ele fica mais sequinho Mas fica gostoso Também Viu Eu só boto Mesmo isso Cebola Que a carne Também já foi temperada Né Então Já vai estar gostosa Você pode Se você gostar Claro Botar um coentrinho Aqui Botar tomate Mas eu não vou botar não Que assim pra nós Já está muito bom Ó o cheiro Que tá subindo Gente Pense Isso aqui é bom demais Viu Dá pra você vender Pessoal Quem aí tá precisando Um dinheirinho Dá pra vender Coxinha E aí Depois que Ele realmente Refogar bastante Eu desligo o fogo E começo a fazer Minhas coxinhas Certo Vou mostrar aqui Pra vocês Entra Maria Ô mulher adiantada Já começou Ó o que que tu fez Maria Tô começando Fazer as coxinhas Pegou a massa Peguei a massa E agora Tô botando Fez uma bolinha Fez um disco E botou recheio Aí vai fazer o que? Agora vou fechá-la Vamos lá Vê a Maria Fechando A coxinha Ó gente Parece que não vai ficar gostoso Mas é muito gostoso No final Eu prometo a vocês Fica muito gostoso Como é mel Tu gosta de coxinha? Ó Eu acabei de armar Eu tô armando meu cabelo Por isso que eu tô assim Mas ó Deixa eu mandar Tá bom? Parece que não vai ficar gostoso Mas vai ficar muito gostoso No final Eu prometo pra vocês É a Maria E ela conhece muito culinária Então vai ficar muito gostoso E a próxima receita Vai ser melhor E vai ser uma torta De frango A próxima E é mel Sim Tá certo Bora lá Maria Mostra essa coxinha Mulher Vê se parece mesmo Com a coxinha Bota ali em pezinha Aí a gente vai Aí você vai fazer várias Né? Dessa Pra depois empanar Ó pessoal Faz a coxinha E depois vai empanando Maria vai fazer com essa massa E esse recheio Como é que faz? Faz um disco Faz um disco E pega assim ó Não deixa muita massa No final não Viu? Pra ela não ficar com muita massa Eu gosto de deixar ela sempre Mais fina assim No final Só não pode deixar muito fina Porque ela vai começar a fazer Uns buraquinhos Se você deixar muito fina Mas não deixa muito fina não Aí você faz Deixa fina Mas não deixa tanto Eu também ó Não economizo Em carne não Sabe? Eu boto E encho a coxinha Muito Deixa eu pegar só a sua mão Maria Vai fechando né? Fechando ela E vai afinando em cima Né Maria? É verdade Hum Bonita hein? Então vamos lá Vamos ver se encher aí Olha A coxinha da Maria Embaixo ela fica bem Porque ela não Ela fica Esse buchinho dela Fica cheio de Recheio Hum Vamos ver Então cuida Maria Cuida pra gente Comer essas coxinhas Vamos fazer né? Gente 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 Eu prometo Que fica muito bom Então faça Aí na casa de vocês Não esqueçam De deixar o like E se inscrever no canal E também ativar o sininho Pra quando tiver novos vídeos Né? É Pra quando tiver Pra quando a gente Lançar um outro vídeo Já O celular vai te avisar Tá certo Gente Olha aqui a Maria Gente aqui a Maria Até já empanou Mas olha só As coxinhas que deu Aqui Aí ela vai fazer o que Maria? Que a Maria adianta Tá Tá Vou Molha no leite E depois Passa Passa Farinha de rosca Farinha de rosca Hum Então fazendo isso Você bota pra congelar Pra depois você É Ensacar Colocar no saquinho Porque se você colocar Já no saco Pra congelar Ela pode amassar Fica feia Abrir Então é importante Que você faça esse processo De congelar primeiro Na forminha assim Ó E depois você Vai fazer Dividir elas Né? Então é isso Né Maria? É Rendeu 21 21 Mas são bem grandes Maria Se o pessoal gostou Faz o que? Deu Se inscreva E dê o like E também Ativa o sininho Muito bem Pra receber novas Novas receitas Novas Novas dicas Novas dicas Aí E tchau Né Maria? E tchau Tchau Tudo de bom Então pessoal Depois que ela Fica congelada Ela fica bem durinha Aí não der forma Aí você já pode Ou colocar no saquinho Ou então fritar Mas pra fritar Você tem que tirar Pelo menos Meia hora Meia hora antes Meia hora antes Aí eu vou dizer A vocês Como é que se frita Porque às vezes A gente pega Uma vasilha Muito grande Pra fritar E acaba demorando Muito Até a coxinha Fica se quebrando Dentro do óleo Então o que é que Você vai fazer Você vai pegar Uma vasilha Bem pequena Pequeninha Tá vendo? Bem pequena E aí você coloca Ela cheia Ou meia De óleo E coloca O fogo alto Ó gente Essa vasilha aí Acho que foi pequena Pra coxinha Não tem problema não O importante É você botar O óleo Bem quente Né? E botando De um em uma Ou no máximo Aí daria Duas Menorzinhas E aí você vai Deixa fritar De um lado Depois frita Do outro Aqui ó Deixando ela dourar Ó Dourou demais Maria deixou Dourar demais Essa Mas tá boa também Mas a ideia É ela ficar Nessa corzinha Você botar Numa vasilha Muito grande A área superficial Fica muito grande E o óleo Não consegue Chegar a uma Temperatura Muito alta E aí você Fica com dificuldade De De fritar Ela começa A estourar Mas se você Fizer assim Numa vasilha Pequena De preferência Que cubra Sabe? Mas essa Daí a Maria Fez umas coxinhas Não Ela fez uns Coxunas Aí a gente Ficou assim Ó Mas tá bonito Tá vendo? Bonita e gostosa Tchau 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 Tchau